Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo mano Tô trazendo mais uma gameplay aqui pro canal No mapa das cabras mano Ele veio nessa atualização aí do mês de fevereiro véi Pra quem não viu, vou tá deixando o link na descrição do vídeo aí, é nóis Tô com o gordinho no T.S, apresenta aí gordinho Tá ouvindo E mano, é Essa é a primeira vez que eu tô jogando esse mapa, tá ligado? Eu acabei de logar aqui no CF, mano, já entrei aqui pra gravar, tá ligado? Enfim, bom, pra quem não curta a minha página no Facebook Vou tá deixando o link na descrição do vídeo aí Mano, pelo que eu tô vendo, acho que esse mapa é mais de pontuação, tá ligado? Ficam as ovelhinhas correndo atrás de você, mano E eu não sei jogar muito bem ainda não, velho Ó, tem que pegar essa ovelhinha aqui Aí você sai andando... Eita Ô gordinho, o que é essa ovelha aqui, mano? Tem que tá apertando espaço, aí o que? Ah, meu Deus, velho Ah, não sei não ainda Ó, ainda, ó, tu... Pega essa ovelha aqui Eita, que bala eu tomei, mano Vou pegar uns doidos aqui, uns doidão Dá essa cá Aí, tá travou, foi tudo Toma Pô, é bonito esse mapa, mano Meu Deus Cadê os moleque? Toma Vixi, cadê a cabrinha, mano? Ó, meu Deus, velho Opa Opa Ossa Moleque do céu Ó, já tenho... Tô com duas cabrinhas aqui, já Duas o quê? Tô com um bocado Tá com quantas cabrinhas, gordinho? Tô com uma pontuação aqui boa, mano Tô com uma pontuação aqui boa, mano Tô com uma pontuação boa Eita, esse fone aí, meu Deus, velho Cadê os moleque? Cadê esses moleque? Opa Pegamos Ah, meu Deus, velho Cadê? Ah, mano Pegamos Vem, cara Vem, porra Os bichos que lutam a boxe Mas eu não entendi dessa ovelhinha, mano Meu Deus Ó Eu não tô entendendo, velho Tem que tá apertando espaço Tô ligado Ah, tô ligado Mano, cadê os caras? Cadê, mano? E bom, rapaziada É Eu vou tá tentando trazer, mano Das armas novas que chegou Quatro anos aí no No CF, tá ligado? Eu não tô prometendo nada, mano Vou tentar trazer aí Todas as armas que chegou aí E é isso aí Eu não sei nem o que falar mais Tome Opa Tome Opa Gordinho Opa Ah, não Foi o gordinho, não Opa Peguei Peguei a cabrinha verde Gordinho Peguei a cabritinha Opa Tô com três cabrinhas Tô com a cabrinha verdinha Eita Que legou Foi tudo Meu Deus Opa Peguei outra cabra Tô cheio das cabras Aqui na fazenda Ah, me matou, hein Mas é muito cagado Eita Cadê o moleque Pegamos Pegamos a cabrinha Tô quase pegando Primeiro lugar Gordinho Opa Cadê a maldita Caralho, mano A ovelha é maldita Essa ovelha é do demônio Mano Do diabo E quebrou um espaço Ah, o moleque Correu ali, velho Toma Pegamos Cadê o mult Ah, meu Deus Herou Pegamos a cabrinha Toma Que hs Ah, meu Deus Pegamos Outra cabrinha Ah, não Não, não Moleque Vixe Vixe Tô cheio de cabrinha Aqui, gordinho Morri, velho Tava com umas 15 cabras Eu acho É cabra não A gente tá falando cabra Mas é ovelha, gordinho A cabrinha A cabrinha A cabrinha Acho que a cabrinha Toma Toma Ah, meu Deus Pegamos uma Opa Opa A ovelha dourada Começou a se mover Pegou Oxe, eu tô invisível Gordinho Eita, é bom Invisível Assim é massa Ó É vários Que o louco É só que o louco Gordinho É só que o louco Cadê Tem que aqui Eita Você conquistou Ovelha Fantasma Ah, tem que subir Vou pegar aquela ovelha Lá Tô cheio das ovelhas Ah, meu Deus O moleque Me empatou Ó, tô no primeiro lugar Jogodinho É Tome Ah, esse mapinha Ovelha é massa Tome Cadê Peguei uma cabrinha aqui Pega-me Pega-me as minhas ovelhas Bota a cara, moleque Bota a cara, moleque Ah, moleque De coxa, velho Eita Que eu pinei Foi tudo agora Tome Nem venha, mano Ah, mano Que moleque cagado, velho Cadê, cadê, cadê Bota a cara, moleque Bota a cara, moleque Toma Opa Eita 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 Bexiga Tome Cabritinho Eita o modo cabrita Bom, mano Acho que já tá acabando a sala, mano Se gostou Deixa o like Se não for inscrito Se inscreve no canal Curta a página no Facebook aí É nóis Tamo junto Fala alguma coisa aí, Godinho Salve, salve novamente Salve, 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 salve Tome Eita, essa cabrinha é massa, hein, Gordinho Venha Cadê, cadê Cadê, 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 cadê Vamos Hoje tem que tá O bicho corre aqui Só a bexiga Eita Eita Toma Eita, que fica bem rápido, Gordinho Travou, foi tudo agora Tome É nóis Tamo junto Valeu